Música Pensamos de volta com você nesse dia falando sobre o Salmo 103 Que fala assim, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há dentro de mim bendiga o seu santo nome Sabe, é ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades Que nos coroa de graça e misericórdia, que nos renova, sabe Eu amo o versículo 6 que diz assim O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos Ele julga a causa dos oprimidos, porque ele é um Deus justo O Senhor faz justiça e julga a causa daqueles que estão sendo oprimidos Por uma circunstância injusta, uma circunstância errada Um mal que tem afligido o coração, a vida, que tem chegado até o teu lar Hoje quem sabe você é essa pessoa que está oprimida por um lar que está sendo desfeito Por um inimigo que está procurando desfazer os laços do teu casamento Está procurando desfazer a tua vida familiar, conjugal Desfazer o relacionamento entre você e os teus filhos Desfazer os planos bons de Deus na vida dos teus filhos Tirando eles do caminho de Deus, colocando coisas que são maléficas Através de hábitos, de vícios, sabe Que vão denegrir a vida dele Então isso está oprimindo a tua vida Está oprimindo o teu lar Talvez uma opressão na área financeira Na área de algo que você não esperava acontecer Mas o Senhor Deus, Ele contempla E a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz justiça Mas não é nós que fazemos, é o Senhor Então se hoje você está sendo oprimido Por alguém que o inimigo tem usado para oprimir você Você não vai fazer justiça contra aquela pessoa Ou justiça com as tuas mãos Só se lembra de que tem um justo juiz Que trabalha a teu favor E a Bíblia diz que o Senhor diz também isso Em outras referências Mas aqui, eu não vou entrar em outras Porque em outras também fala que o Senhor faz justiça Que o Senhor é justo Mas aqui no Salmo 103 fala O Senhor faz justiça E quando Ele é justo, porque Ele faz justiça Ele é juiz, Ele julga E Ele julga a todos os oprimidos Quem? A causa desses oprimidos Então hoje, deixa nas mãos de Deus Aquilo que está te entristecendo Aquilo que está sendo algo que esteja te oprimindo Não seja você o juiz da tua circunstância E não seja você a pessoa que vai fazer a justiça Deus julga a tua causa Ele faz a justiça Amém? E olha que tremendo o versículo 7 Ele manifestou os seus caminhos a Moisés E os seus feitos aos filhos de Israel Aqui está dizendo sobre aquele povo que andou Que saiu lá do Egito Que Deus guiou para Canaã Como Ele manifestou diariamente a bondade dEle Em todos os aspectos Na alimentação Na vestimenta Na provisão de água Na provisão de luz Na provisão de sombra Na provisão de saúde De todo o possível para fazer que esse povo se sentisse bem Deus fez Esse Deus que fez isso com esse povo É o mesmo Deus que hoje Supre as nossas necessidades E que nos ajuda Olha o versículo 7 Manifestou os seus caminhos a Moisés E os seus feitos aos filhos de Israel O Senhor é misericordioso O Senhor Ele é compassivo Ele é longânimo E muito benigno Ele é muito bom O Senhor é muito bom Ele é compassivo Ele é benigno Ele é misericordioso Esse é o Deus que você serve Ele é misericordioso Ele está olhando para a tua causa com misericórdia É uma coisa muito interessante Porque nós às vezes Medimos Deus pelos outros Porque os outros não agem em misericórdia Não agem em compaixão Não agem em bondade Então a gente acha que Deus é como os outros Mas Deus não é Deus está acima Sabe? E se a pessoa tem misericórdia na sua vida É um reflexo de Deus na vida dela A misericórdia é algo divino É uma característica de Deus E a pessoa que a possui Que a exerce É porque ela tem esse reflexo de Deus na vida dela Não é algo humano Então hoje Lembre-se disso O Senhor Ele é misericordioso Ele é compassivo Ele tem compaixão Ele é longânimo Muito paciente com a gente E muito bom Ele não repreende Perpetuamente Não é para sempre que ele vai ficar ali Sabe? Com a mão sobre a tua vida Te corrigindo Sabe? Quem sabe hoje ele está Você está passando pela correção de Deus E você fala Deus está chateado comigo Mas ele diz aqui Que o Senhor Ele não repreende Perpetuamente Nem conserva para sempre A sua ira Então ele está hoje Quem sabe te tratando Mas não é para sempre Ele está te corrigindo Dói no momento E ele diz mais Não nos trata Segundo os nossos pecados Nem nos retribui Consoante as nossas iniquidades Sabe? A gente é assim Olho por olho Dente por dente Fez isso Vou fazer Machucou Vou ferir A gente gosta de tratar as pessoas Como elas nos tratam É bonzinho para mim Você é bonzinho também É educado Vou retribuir Não é assim que nós temos Essa tendência de ser Mas a Bíblia fala aqui Que muitas vezes A gente não é muito bem A gente não faz bem A gente não é obediente A gente não é bondoso A gente não é Sabe? Não buscamos Deus Não amamos Ele Como Ele devia ser amado Não obedecemos Ele Não nos humilhamos Damos trabalho para Deus Fazemos coisas de maneira errada Mas a Bíblia diz que Ele não nos trata Segundo os nossos pecados Nem retribui Aquilo que a gente faz Isso é muito forte Ele podia Ele tem todos os motivos Se alguém poderia retribuir E fazer É Deus E Ele diz assim Pois quanto o céu se dista Acima da terra Assim é grande a sua misericórdia Para com os que o temem Sabe? O céu é muito longe Não é aquele céu que você está vendo De nuvens Bem acima Bem acima O espaço O universo Muito longe Então daquela maneira Como a terra se separa É uma distância muito grande E aqui está dizendo Que essa distância O tamanho dela É assim também É a sua misericórdia É o seu amor Para aqueles que o temem Está dizendo aqui É um sentido figurativo De comparação, né? Está dando só uma comparação aqui Para você entender O tamanho Da misericórdia De Deus Sobre as nossas vidas Por isso a gente não pode julgar as pessoas Nós não somos misericordiosos Nós julgamos Esses dias no meu coração Eu vou confessar para você Eu estava ali Com uma pessoa Que fez um erro E eu estava pensando Naquela pessoa Poxa vida Aquele cidadão Aquela pessoa Fez isso e errou Eu estava julgando Eu estava julgando aquela pessoa No meu coração E Deus Me pegou E no meu coração Ele me deu uma resposta No meio do meu julgar Do meu falar Do meu pensar Porque a gente não precisa julgar Abrindo boca A gente pode julgar De boca fechada No nosso coração Porque o pecado Não é só daqui É o que está dentro de nós E quando eu estava julgando Aquela pessoa Deus me deu uma resposta Ele colocou na minha mente Romanos Capítulo 5 Versículo Romanos 5 Versículo 20 Eu falei assim Interessante O Espírito Santo Está me dando aqui Romanos Capítulo 5 Versículo 20 Eu estou pensando aqui Em alguém Julgando alguém Do pecado de alguém E aí quando eu fui na minha Bíblia A ler Romanos 5 E está escrito assim Sobreveio a lei Para que avultasse a ofensa Mas aonde abundou o pecado Superabundou a graça Essa foi a resposta de Deus Ao meu coração Estava ali julgando alguém Achando Oxe E Deus falou assim Sim Pecou Pecou Errou Errou Mas aonde abundou o erro Dessa pessoa Onde abundou o pecado Dessa pessoa Minha graça Foi maior Ela superabundou Na vida Desse que pecou Que transgrediu Você está me ouvindo Meu irmão Então hoje nós não podemos julgar A quem Deus perdoa A quem Deus derrama a graça E é todos nós Todos nós Então aonde abundou o pecado O erro A maldade As coisas Os pecados Que aquela pessoa cometeu Superabundou A graça E é a graça Que nos leva ao arrependimento E é a graça Que nos levanta É a graça de Deus Que nos perdoa Que releva Que perdoa Que nos dá oportunidade De nós continuarmos E prosseguirmos Tremendo Cabe bem aqui Esse versículo Pois quanto Se dista Da terra O céu e a terra Assim é a misericórdia dele Quanto dista O oriente do ocidente Assim ele afasta de nós As nossas transgressões O ocidente está de um lado O oriente está de outro São dois polos opostos Longe um do outro Então como eles estão Longe um do outro Assim também Nesse comparar De estar longe Assim é que Deus Afasta de nós Tão longe Ele afasta As nossas transgressões Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus Não joga na cara De ninguém Pecados passados E isso é o que nós fazemos Muitas vezes a gente Pega uma pessoa Que nos feriu E se daqui a pouco A gente Alguma coisa acontece A gente Joga na cara Daquela pessoa O erro que ela cometeu Mas Deus não faz isso Conosco Podia fazer Mas a Bíblia fala Que ele É tão distante Ele afasta Porque ele é tão bom Por isso temos que Bem dizer este Deus Amém Como um pai Se compadece Dos seus filhos Assim o Senhor Se compadece Dos que o temem Por isso o temor de Deus Não pode sair Da nossa vida O temor de Deus Na nossa vida É proteção O homem que teme a Deus É protegido por esse temor O temor de Deus Tem que estar Nas nossas vidas Ele é um agente Que mantém a gente Na linha Que nos guarda Por isso que ele fala Que Como um pai Se compadece Assim o Senhor Se compadece Daqueles Que o temem Que pai e mãe Não se compadece Do seu filho Que pai e mãe Não sente misericórdia Amor Carinho Cuidado Uma coisa acontece Você fica ali Compadecido com aquele filho Uma dor Uma dificuldade O teu coração Você queria estar no lugar Daquele filho Para poder carregar a dor Por ele Porque você ama Os seus filhos Então como pai Então como pai se compadece Do seu filho O mesmo grau Que você tem Claro Muito ainda mais Magnificado Muito maior Porque Deus É muito maior Do que nós Para você ter uma ideia Do Deus Que você serve Assim como Deus Compadece Como você se compadece De alguém Que você ama Deus se compadece De você Daquele que teme A ele Por isso é importante Tem aqui um condicionamento Ele se compadece Daquele homem Que tem temor A ele Respeito a ele Amor a ele Que reconhece ele Que olha pra ele Deus tem compromisso Com essa pessoa Na hora da dor dele Deus se compadece dele Por isso nós começamos Aquele versículo Muitas são As aflições Do justo Deus se compadece Daquele justo Mas de todas Porque Deus se compadece Dele Deus dá livramento Mas olha a palavra Que Deus fala Muitas são as aflições Do justo Quando o justo Passa por aflição Deus dá livramento E aqui Tem uma palavra Muito forte Para a gente não se confundir Também Está aqui Pois O pai se compadece O senhor também Se compadece Mas é de todo mundo De qualquer um Não Não é de qualquer um Não Daqueles que temem A ele Que respeitam Que reconhecem ele Que vão pra ele Que sabem que ele é Deus Que tem um Um respeito Profundo a ele Temor a ele Obediência a ele Amém Hoje Peça ao senhor Das tuas orações Senhor Eu quero que esse temor Esteja na minha vida Na vida dos meus filhos Eu oro todos os dias Senhor Que o temor a ti Nunca saia Dos corações Dos meus filhos Do coração De cada um Dos meus filhos Mas que haja temor Eu vou terminar aqui Porque já tem muito ainda Pela frente Nós vamos terminar No versículo 14 Que é um versículo Maravilhoso Um dos meus favoritos Está aqui E ele O senhor Pois ele conhece A nossa estrutura E sabe Que somos pó Ele não esquece Que a gente é pó Porque Deus sabe A nossa estrutura Olha que coisa linda Deus sabe Os teus limites Ele sabe Que você é capaz Daquilo que você não é capaz Aquilo que você pode suportar E aquilo que você não pode suportar Ele sabe Todos os teus dilemas E as tuas dores E aqui Deus fala Olha Pois ele conhece A minha estrutura Ele sabe Que eu sou pó Que coisa linda Deus não esquece não Às vezes a gente se acha Tão Assim Forte Ah Eu sou invencível Eu sou isso Não somos não A gente é pó E Deus não esquece disso Ele sabe Que a gente é pequenininho Que a gente vai às vezes duvidar Vai ter medo Insegurança Que a gente vai chorar Que a gente vai fraquejar Que a gente vai Sabe Portar dessa maneira Você não decepciona Deus Não Porque decepção É algo que envolve surpresa Eu estou decepcionado Por que decepção? Porque eu não esperava isso Eu não esperava dessa pessoa Então a decepção Ela tem a ver com o fator Surpresa Você está surpreendido Por aquela atitude Aí vem a decepção Mas nada surpreende Deus Porque ele sabe Do que nós somos capazes Ele sabe Que nós somos pó Que coisa linda O Deus que você serve Eu vou ler de novo Como um pai Que compadece os seus filhos O Senhor também se compadece Daqueles que o temem Pois ele conhece A nossa estrutura E sabe Que nós Somos pó Ele sabe Que a gente é pó Ele sabe Que a gente É fraco Ele sabe Que a gente É pequeno E hoje Esse Deus Está conosco Amém Deus é fiel Hoje Esse Deus fiel Está querendo Uma coisa tua E desde o começo Desse salmo Até o final Você pode ter Esse sentimento Chama-se Reconhecimento Reconheça Os benefícios De Deus Reconheça A graça Dele Sobre a tua vida Reconheça Reconheça A misericórdia Dele Sobre a tua vida Reconheça O perdão A paciência A misericórdia Dele Reconheça Também Que você É pó Reconheça Que o teu Deus Te perdoa Que ele É bom Essa é a palavra Do dia Reconhecimento E quão importante É Você e eu Reconhecemos isso Por isso A gente pode dizer Bendiga a minha alma Ao Senhor E tudo que está Dentro de mim Bendiga O seu Santo Nome Amém A palavra de Deus Hoje Aos nossos corações Nós vamos agora Para o nosso breve intervalo Porque daqui a pouco mais Nós vamos voltar com você E você sabe que nós Cremos que Deus Ele ouve as nossas orações E Deus também Responde Amém Daqui a pouco mais Eu volto Amém 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 Amém